Não, nós somos jogador, velho, aqui conosco, ele é modelo, galera, jogador modelo, isso é normal, David Becker e tal, o Key tá vindo aí com esse sorriso branco, maravilhoso, o Key, de jogador pra modelo, qual que é a diferença? Cara, você coloca em cada uma, viu? O close aqui é seu agora. Não, tranquilo, isso aí é só uma brincadeira que a gente tá fazendo e a gente tá curtindo bastante, né, então tá muito bom. E de jogador, né, eu procuro ajudar sempre quando eu tô em campo e quando eu não estou, eu procuro prestigiar a rapaziada que tá disputando essa bela semifinal, hein. Não, brincadeira não, que o Key tava vestido era Xande Prires, só pra contrariar, muito bonito o Key, um nego bonito, nego é bonito. Mas é que, eu contei a história pro Ney do gol fantasma que você fez na Injagoraçu pelo Jaguar, aquele gol ficou pra história, bicho, nem barulho fez. E o goleiro, outro dia eu conversei com ele que ele ainda acredita, não tinha um papo de goleiro pra dar o replay, não acredita que foi gol. O Key em todos os campos que vai, todos os gramados aí, fazendo história, Key? Então, sobre aquele, vamos lembrar um assunto antes, você tá devendo a nossa feijoada, né? Rapaz, eu tô devendo a feijoada pra eles até hoje, verdade. Ô, Cobrinha, tô devendo a feijoada e vou pagar essa feijoada, viu? Ô, Key, mas sobre o gol, é outra oportunidade que eu tive, que o goleiro, ele adiantou, cara. E quando ele adiantou, não tem jeito, é jogar por cima mesmo. Aí já era. Ô, Ney, agora prova viva, o Key. O Key é o único jogador, acho que é o único jogador que já, eu já peguei um pênalti, né, Key? E já fiz o gol de pênalti no time que você tava jogando. Foi como uma vitória, pegar um pênalti do Key, é a mesma coisa de ganhar no short-out lá do Kevin. Pois é, agora é o seguinte, vamos levar o Key na live, porque senão você leva ele pra casa. Boca aberta do João Falando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.